Claro que estamos tristes, claro que estamos tristes. Eu pedi aos jogadores para sorrirem, para terem orgulho naquilo que fizeram. Aliás, tinha-lhes dito antes que o jogo era para desfrutar do jogo. Tínhamos a nossa estratégia. Passámos estes dias a observar que se calhar nem valia a pena jogar, não é? Porque as notícias, os comentários eram de tal forma avassaladores para nós que chegámos a um momento e pensávamos que, é que nós acreditamos, é que os jogos têm histórias diferentes e antes de se jogar ninguém perdeu nem ninguém ganhou. Penso que a exibição, não há vitórias morais, nós perdemos, não perdemos o jogo, perdemos as grandes penalidades, mas perdemos um título. A possibilidade de conseguir mais uma taça para o Vitória.